E aí, Hedgebangers, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal favorito do Skrillex, o melhor canal de dubstep do Brasil, vocês já sabem disso. E vocês pediram que está... Vem gurizada. Parte 2 de Mostrando Dubstep para os meus amigos. Esse aqui é o Gabriel, Gabriel dá um salve aí. Vem gurizada, novamente. Gabriel, hoje vai ser a cobaia. E é o seguinte, quem não segue no Instagram, segue, porque foi lá que eu coloquei uma enquete perguntando da galera quais são as músicas que eu deveria mostrar para o meu amigo e eu ouvir vocês. Eu escolhi algumas das faixas que vocês recomendaram. Bora ver como vai ser a reação do Gabriel aqui hoje. Fala aí para a galera qual que é a tua experiência com música eletrônica, dubstep, etc. Bah, mano, então. A minha experiência é bem pouca, sabe? Porque eu tive contato basicamente contigo. Não sei se seguir a página lá para dar aquele... Aham. Pessoal, segue ele. Pessoal, segue o Instagram, nós. E tal, para dar aquele apoio e ouvir o vídeo do Bruno e tal. E algumas músicas aleatórias que eu... Sem querer eu... Acaba caindo na minha playlist assim no YouTube, mas... Acho que o Gabriel era tipo eu. A primeira vez que eu vi dubstep, eu nem sabia o que era dubstep. É, bem isso. Para mim, ele é música eletrônica. A música eletrônica, eu voltei lá, eu ficava ouvindo direto, mas não sabia quem mesmo que era os artistas, do que que era a comunidade, não sabia nada. Então, tipo assim, é mais uma experiência de ouvir. Porque eu coloco lá no YouTube e vai cair, não caiu tanta música para mim que eu nem sei mais o nome, quem canta, quem faz. Só escuto. Tem algum tipo de música favorita, dubstep, hoje em dia? Cara, eu acho que eu gosto um pouco de tudo, sabe? Ainda mais quando eu bebo. Bebo, escuto. Mano, tá igual o Bruno, então. Se for bom, ouve também. Exato. É, quase isso daí. Esse é o tipo de cobaia perfeito, galera. O cara é tipo mente aberta. Se a música for boa, ele vai gostar, então a gente tem grandes chances aqui de trazer mais um para a nossa comunidade Redbanger. Mas é o seguinte, ele viu o vídeo do Bruno, então ele já ouviu algumas das faixas, né? É, escutei, escutei. Mas, então a missão aqui vai ser mais ou menos mostrar para ele algumas das faixas mais pesadas aí que o pessoal está ouvindo atualmente do Dubstep e ver se ele vai curtir a faixa ou não. Então seria algo que ele estaria adicionando a playlist dele e ouvindo no dia a dia, certo? Então vamos lá, galera. Mais uma vez, segue no Instagram, porque lá eu tenho uma interação mais rápida com vocês, mais direta. Eu deixei uma enquete lá, o pessoal recomendou algumas dessas faixas, é hora de eu mostrar para ele um pouco de heavy bass music, beleza? Então eu vou começar um pouco mais leve, assim e tal, para não causar aquele impacto muito louco. Espanto. É. Vou tocar aqui para ele o Mula, que é uma música do Eliminate, e vocês já sabem que Eliminate é pesado. Eliminate também é atualmente um dos grandes produtores. Ele é... É pesado, mas é leve isso? Então, ele... O das pesadas ele é mais tranquilo. É, das que a gente vai ouvir ele é um pouquinho mais tranquilo. E o estilo dele dessa música é um pouquinho house também. Tem uma coisa que a gente chama de bass house, que eu já falei no último vídeo, que é tipo, house com elementos de dubstep. Tem um peso um pouco mais pesado e tal. Com variações, né? É, uma variação, um dos efeitos mais diferenciados. Então, vamos lá, vamos ver Mula do Eliminate. Ele começa leve. Mula do Eliminate. Mula do Eliminate. Vá lá, quero saber sua opinião, Flágio. Sinceramente, assim, cara, eu curti. E eu não sei se isso vai ser como um elogio, mas na cabeça é um elogio. Eu escolheria essa música na academia, cara. Eu escolheria essa música na academia, cara. Eu escolheria essa música na academia, cara. Na academia? Na academia. Ele fala pra mim que você gosta de ouvir mais uma música assim mais na academia também. Sim, é. E eu gostei mais do primeiro trecho. Da primeira parte? Não, a segunda parte eu gostei, mas a primeira eu achei mais... Sim, mais diferenciada. É. O legal dele é que o drop dele é sempre uma coisa estranha. É sempre um drop muito estranho. Não espera. É. Mas isso aqui, beleza. Isso aqui foi mais um housezinho e tal. Dá pra você ouvir numa academia. Dá. Inclusive eu cancelei minha academia. Uau, mano. O cara perdeu 8kg, cara. Perdeu 8kg já? Na quarentena. Isso é ruim? Péssimo pra mim, porque eu sou magro e peço. Mas você não tá malhando nem casa. Eu voltei a malhar agora. Pô, eu cancelei o meu. Cobrou 60 reais, eu tô indo e sobra de 1 ano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Beleza, galera. Isso aqui foi só pra dar aquela maciada e tal. Pra ele ficar tranquilo. Entrar já na vibe aqui do vídeo, beleza? Agora, um grande produtor chamado Subtronics. Vocês já conhecem que o som dele também é bem diferenciado. E já é um base mais pesado aqui, entendeu? Então vamo lá. Acho que eu vou curtir mais. Então vamo lá, galera. Próxima faixa. Face off do Subtronics. Vamo lá. Vamo tirar essa luz aqui. Vamo lá. O que é isso? 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 Isso aqui é a música para mostrar o que a gente pega o espaço da cidade. Isso aqui é o nosso. Beijo, mano. Muito doido. Maralda. Maralda é aquele jeito. Inclusive, lançou uma música nova dele ontem, sexta. Foi, foi. Foi, ele lançou uma música ontem, que saiu o vídeo hoje, tá no canal. Não sei se tu viu ainda, mas se quiser a gente vai ver aqui agora. Pode ouvir, pode ouvir. Tá, mas antes teve dois drops da música, bem diferentes. Qual a nota que você daria para essa música? Eu gostei, tipo, se fosse só pelo primeiro drop, teria tipo um 4,5, mas com a junção dá um 4,2. 4,2. O segundo não foi muito da nota. Eu gostei, mas não tanto igual ao primeiro. E tipo, e essa música, eu tava assistindo uma série que era The Purgle, sabe? Que é uma noite de crime. Não, eu acho que eu já ouvi falar, mas nunca assisti. Cara, essa música encaixa perfeitamente, cara. É muito assim, sabe? Por quê? É tipo meio Battlefield, assim? É tipo, é uma vibe meio de vou matar você. Nessa vibe, sabe? Música pra matar, mano. É um estilo bem industrialzão, parece que ele pega sons de fábrica, assim, faz um bagulho. Tipo, sons de máquina mesmo. Então, 4,2. 4,2. Olha aí, maior nota até agora, né? Uhum. Maior nota até agora, 4,2. Legal. Então, aí, galera. Acho que a gente achou um candidato aqui de Death Step, mano. Entendeu? O Marauda aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Ontem, Marauda lançou uma parte nova chamada Battle.ly. Lançou ontem, inclusive, eu fiz um react, já tá aqui no canal também, ó. Vou deixar aqui no card aqui, ó. Tá vendo o card aqui? É o meu react da nova música do Marauda, que a gente vai escutar agora também. Quer fazer o react do react? Não, a gente vai ouvir o vídeo, a gente vai ouvir a música. Ah, tá, tá. Então, galera, um extra aqui pro vídeo. Batorly do Marauda, vamos lá. Música pra filme de terror. Música pra filme... Música pra filme do mundo. Fim do mundo agora. Música pra filme do Marauda. 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 Música 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 Eu vou mostrar o show dele pra cá. Esse foi o Behemoth VIP, é uma música bem curta mesmo, acho que dois minutos só, mas... Cara, eu gostei do finalzinho dela. Gostei do finalzinho? Finalzinho. Esse finalzinho aqui? Não. O final do primeiro do jogo? Cara, acho muito foda esse jogo. Destrói, cara. Pesado. Parece, sei lá, parece um monte de gigante andando na terra, baixando, um monte de gigante de robô. Sua nota? Cara, quatro. Sincera, é. Quatro. Quatro. Então bateu com a casquete VIP. Foi do... Foi esse camaralho, deu quatro também. Quanto dois. Ah, sim, sim, beleza. Quanto dois. É que, tipo, tem os drops, que eu acho que ele merecia uma nota maior, mas com conjunto aí acaba diminuindo. Ah, sim, porque a música tem o drop, tem o breakdown, tem o verso, então realmente, geralmente o pessoal coloca mais esforço no drop mesmo. Pode mudar um pouco a opinião no decorrer da música inteira, a música como um todo, mano. Ah, mas já deu pra ver, galera, que ele gosta mesmo, é dessa pesadona aqui, mano. Porque as duas que deu a maior nota foi aqui do Maralda e do Silent Death. Então pra finalizar, mano, a gente vai finalizar com uma track estranha, que é... Essa aqui é meio estranha. Que existe um subgênero chamado Rhythm, que ele é bem diferente um pouquinho do Realmente do Upstep, que tem muita variação, liquidificador do cérebro, entendeu? O Rhythm já é mais batido, assim, e às vezes escolhe um som só e fica fazendo umas variações nesse mesmo som a música inteira. Só que esse cara aqui, que é o Fono, eu não sei como explicar, mas ele fez um ritmo muito doido nessa música aqui. Mas eu vou te mostrar, agora eu quero ver tua reação aqui. Porque, tipo assim, existe o Rhythm clássico, assim, que todo mundo já conhece, e tem esse Rhythm que esse cara fez. Galera, vocês também pediram lá no Instagram, tá? Então, de novo, segue, porque eu leio o que todo mundo fala, tá? Não precisa pedir o olho. E hoje eu vou tocar aqui o Paul Rhythm, com o Gabriel dar uma ouvida, e bora ver se ele vai gostar ou não, qual é a sua opinião dele. Isso aqui é pra te filmar uma, é o que tá? Parece lo-fi, mano. Lo-fi, lo-fi. Fala, vamos ver com esse daí. Eu faço uma música mais lóxica. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Essa música que a galera lançou, mano, a galera pirou demais. Que o pessoal falou assim, tipo, mano, esse cara não sabe o que ele tá fazendo nessa música. E botou no aleatório, e lá me deixou. Ele não tá bem, ele não tá bem. Ele não tá bem, né? Não sei alguma coisa. Tu ficou confuso também? Fiquei confuso, cara. Tipo, no início, eu achei legal aquela... E começo, começou bem, né? Começou bem, achei foda. Aí depois, falei, meu Deus do céu, só uma decaída assim, não quero mais escutar isso. Não quero. Não, eu confesso que realmente eu também, sei lá. O som que ele escolheu, o timbre do som principal, é muito interessante. O bass dessa música tá muito bem feito também. Tipo, dá pra ver que tem avaliações. Mas à medida que a música foi, parece que ele ficou, tipo, tá... Foda. Tá uma avaliação logo aqui, bom. Mas é isso aí, essa é a faixa PoliReader. Agora eu quero saber a tua nota pra essa música. Ah, mano, acho que foi assim, um 2,5. Foi assim, um 2,5. Cara, é que essa hora, tipo, se fosse separar, sabe? No comecinho, dava uma nota melhorzinha. Mas no geral, não curti muito não. 2,5, galera. É, PoliReader. Ah, não, não rolou, não rolou, não rolou. Vocês viram aqui, as maiores notas foram pra Amaralda e o Silent Earth. Eu acho, eu não sei se vocês gostariam de ter visto outra faixa aqui, de repente sim. Deixa nos comentários. De novo, eu trouxe a maioria do que o pessoal recomendou e um pouco do que eu queria trazer também, porque eu achei que ia ser legal. Tá, eu queria agora saber a tua opinião no geral, tubstep, o que que tu achas? Cara, eu gostei da música, sabe? Gostei assim, mas eu gostaria pra malhar, cara. Eu acho que daria uma vibe boa pra dar um gás, sabe? Tá morrendo ali, põe essa música e dá o gás, cara. Pode querer. Remete muito à atividade física, sabe? De academia, sei lá, correr também, eu gosto assim, sabe? Pode sentir, pode sentir. Acho que motiva a pessoa a fazer, sabe? Mas é isso, galera. Esse foi a parte 2 do vídeo. Vocês pediram tanto. Eu tô pensando em trazer outras partes com outras pessoas, mas é um pouquinho mais difícil por causa da pandemia. Eu conheço uma galera aí também que não ouve o Dalestep, conhece um pouco, que eu acho que seria super interessante trazer aqui. Porém, já é um pouco mais difícil, porque eles já moram um pouco mais longe e tal. Mas vamos ver, depois da pandemia, se eu consigo manter essa série. Vou falar com uma galera pra trazer eles aqui. Quem sabe a gente continue, espero que sim. Acho que depois da pandemia vai dar pra fazer não só essa série, mas várias outras coisas também. Blogs, documentários, que eu queria muito ter feito esse ano e não deu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos os links das redes sociais estão na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!